Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 4 de dezembro, sexta-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no capítulo 9 do livro de São Mateus, nos versículos 27 ao 31. Então vamos assim chamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a essa nossa meditação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha ao Santo Espírito de Deus colocar todo o nosso coração na Tua presença para que todos os nossos pensamentos, sentimentos, retas e intenções sejam configuradas a Cristo. E assim, sentindo o que Ele sente, pensando o que Ele pensa, possamos chegar a um propósito concreto de viver esta palavra no dia de hoje. Te pedimos isso, confiantes, na poderosa intercessão de Nossa Senhora por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos ao Evangelho. Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram, gritando, Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhes perguntou, Acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então, tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. O Evangelho de hoje nos traz um contexto, Onde dois cegos, percebendo a presença de Jesus no ambiente em que estavam, Passaram a seguir Jesus, Correndo ao seu encontro, Pedindo compaixão dele, Diante dos sofrimentos que passavam, Por aquela situação de cegueira que viviam. Jesus, observando aquilo, chegando em casa, Olhou para eles e disse, Acaso acreditais que eu posso fazer isso? E eles prontamente responderam, Sim, Senhor. Então, Jesus olhando, Devolvendo um olhar para eles, Imaginando que seja um olhar cheio de amor, De compaixão, De misericórdia e de alegria, Justamente pela frase que ele disse logo em seguida, Ele assim colocou, Faça-se conforme a vossa fé. É interessante esse milagre nesse contexto, Porque Jesus quis, A que explicar? Faça-se conforme a vossa fé. A fé daqueles dois homens, Foi o que deu autoridade para Jesus, Realizar aquela cura naquele instante. E isso tem muito a nos falar. Naquele contexto, Jesus estava começando, Ali as suas curas, Realizando tudo em favor da salvação dos homens, E precisava haver o segredo messiânico, Ele precisava de alguma forma aos poucos, Esconder e revelar, Quem ele era, A partir dessas obras completas de amor que ele fazia. Nesse contexto, Ele até pediu o silêncio por parte desses dois cegos, Justamente porque ele não podia ainda revelar-se completamente, Porque ainda não havia chegado a hora, Daquela perseguição toda que gerou a cruz. Nesse contexto desses dois cegos, Eles colocaram tanta fé, E Jesus sentiu tanta compaixão, Que a fé e a compaixão aqui desse evangelho, Chega até mim e a você, Nos tempos de hoje, Em uma máxima também, De fé, De cura e de milagre. Hoje, nesse dia, Nós queremos convidar você a meditar, Nesses dois cegos, E justamente nos olhos que se abriram, Para conseguir ter uma vida plena e em abundância, A mim e a você que comungamos do carisma aluno. Quando nós explicamos o encontro do ressuscitado com o abandonado, Nós afirmamos, Amparados no Papa Francisco, Que quando há esse encontro salvífico, Gera salvação para os dois. O abandonado, Que ali estava à mercê da sociedade, Muitas vezes escarnecido, Muitas vezes humilhado, Difamado, Esquecido, Sente no seu coração a necessidade da cura, De tantas áreas da sua vida, Para ter uma vida digna, Feliz, Sã. O ressuscitado, Aquele que é um irmão, Que já conheceu a Deus de alguma forma, Que caminha ali nos caminhos de Deus, Também tem sede de uma cura, De uma compaixão, Muitas vezes do seu egoísmo, Da sua indiferença, Da sua cegueira, Que não consegue correr ao encontro do mais necessitado. Nesse contexto aqui, Nesse tempo que chega a mim e a você, Nós queremos convidar você a se imaginar, Que esses dois cegos também desse evangelho, Pode sim também ser um irmão, Que está nos caminhos de Deus, Mas não sente ainda a compaixão, Pelo mais abandonado, Como também tantos e tantos irmãos, Que ainda são a figura, De Jesus abandonado, Escarnecido, Sofredor, Porque não recebeu compaixão, De mim, De você e da humanidade. Quando os dois se encontram, Quando há esse encontro salvífico, E quando é manifestada, Essa fé, Que gera pela parte de algum dos dois, Em algum momento, Jesus chega também a nós, Faça-se conforme a vossa fé. E nós que vivemos esse encontro salvífico, Aquele irmão que é a presença do ressuscitado, E aquele irmão que é a presença do abandonado, Nós saímos com os nossos olhos abertos, E anunciamos também, Esse encontro de salvação, Que foi gerado a partir, Desse mistério de fé que nos uniu. Nós convidamos nesse dia, Você, amado irmão acolhido, Que você faça a memória, Daquele dia em que você estava, Abandonado, esquecido, E por alguma providência de Deus, Você foi olhado, Você foi amado, Você foi resgatado, Para onde você deve estar, Para onde Deus, Pensou desde os primeiros instantes, Quando concebia a sua vida, Quando pensava na sua vida, A casa de Deus, Os caminhos de Deus, E hoje, talvez perseverando, Contando meses, dias, Às vezes cai no esquecimento, Aquele encontro primeiro, Que gerou essa fé, Que gerou o início dessa cura, Você também, Membro da comunidade, Ou você que está nos escutando, De alguma forma, E conhece o nosso mistério textológico, Aquilo que nós anunciamos, Da vida de Cristo, Que apaixonou o nosso coração, Por ele por completo, Pode também lembrar, Desse momento que você viveu, Ou se ainda não viveu, Pela força do evangelho de hoje, Pedir que Deus providencie, Esse momento, Para você testemunhar, A sua vida à disposição, Para a cura de dois cegos, Você que estende a mão, Que se abaixa, Para olhar o irmão mais abandonado, Mais esquecido, E aquele irmão, Que não fica mais, Pelo vírus da indiferença, Sendo colocado de lado, É muito triste, Conhecermos esse mistério de fé, E não provarmos, Completamente, Da força de salvação, Que ele nos traz, Então a partir do que Jesus fez hoje, Um milagre, Uma cura, A partir da fé, Vivenciada por aqueles dois cegos, Tomemos para nós, Essa experiência de salvação, De conversão, De escamas caírem nos nossos olhos, E começarmos a ver como Jesus vê, Sentir como ele sente, Viver como ele pede, E nos chama a viver, E isso nos dará, Um caminho, Uma vida, Que começa nesta terra, Uma felicidade abundante, E estaremos assim também, Sendo propagadores, Facilitadores, Iremos promover, Essa cultura do encontro, E testemunhar, Que nos dias de hoje, Outros dois cegos, Também podem testemunhar, A cura, De conversão, De milagre, De termos os nossos olhos abertos, Para esse mistério de fé, Jesus que está presente no pobre, Clamando nosso coração, Sensível, Cheio de compaixão, E por isso, Mais manso, Humilde, Eterno, E assim mais parecido com Jesus, E assim sendo outro Jesus, Nos dias de hoje, E levarmos todos juntos, A uma configuração do ressuscitado, Aquele que era o abandonado, Chegar a plenitude do ressuscitado, E aquele que é o ressuscitado, Se purificar, E se configurar ainda mais também, Isso se dá, Por essa iniciativa, De amor da parte de Deus, Que quer unir, Esses dois irmãos, E realizar esse encontro salvífico, De fé, De cura, E de conversão, Que Nossa Senhora Pietá, Aquela que realmente, Soube se colocar, Até o fim, Amando Jesus abandonado, Na cruz, Nos ensine, E seja também esperança, Para essa ressurreição plena, Em nós, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Amém.